Essa situação não tem como inventar. No meio da rave a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel. Pelo menos a gente tá num bunker agora, seguro, vamos esperar dar uma baixada nisso. Mas cara, foi cena de filme agora, a gente correndo quilômetros pra achar um lugar pra se esconder, velho. Tchau, tchau.